E quando pensamos em África, eu diria que as crises religiosas, o desemprego e todos os males da má governação alimentam os conflitos políticos que levam ao aumento crescente dos grupos armados e criminosos. E muitas pessoas referem-se a essa situação como desafios contemporâneos. Próximo slide, que fala sobre os objetivos, e eu vou falar mais em pormenor sobre isso. O próximo slide lida com o papel das mulheres e raparigas em grupos não estatais, terroristas, e eu vou usar exemplos da Nigéria, que ilustram alguns desses papéis desempenhados por elas. O primeiro é os casamentos forçados. Na parte nordeste da Nigéria, três estados, o Borno e outros dois estados, que são chamados de estados base, devido à insurgência do Boko Haram, esta situação tem-se prolongado por mais de várias décadas. As mulheres são casadas com os insurgentes porque algumas das raparigas são menores e muitas vezes são trocadas pelos próprios pais para proteção por parte desses grupos armados. E também vão ver que grande parte das raparigas e mulheres também são raptadas pelos insurgentes e serem forçadas, são forçadas a casar-se. E um outro exemplo, 276 estudantes foram raptadas desde 2014 e até a data, 98 ainda estão desaparecidas, 178 foram sendo libertadas em diferentes ocasiões. E isso é o resultado da guerra. Algumas das raparigas conseguiram fugir e voltaram a casa. Há histórias horríveis sobre a violência sexual nesses casamentos forçados, o abuso sexual, tanto nas meninas internamente deslocadas e nesses campos. E como resultado desses ataques, as mulheres e raparigas têm que ser mencionadas. Porque houve vários casos, muitas investigações que ocorreram, mas as mulheres e raparigas, mesmo nesses espaços alegadamente seguros, ainda encontram estes níveis de violência sexual, especialmente. E é, infelizmente, o caso em que alguns dos pais, a mãe dessas jovens, na realidade, são enviadas para bordeis locais dentro desses estados. E, mais uma vez, elas tentam ganhar algum dinheiro por causa de situações de irregularidade, a irregularidade da distribuição de alimentos e outras dificuldades. O próximo slide, em que falo da subnutrição. Estas são algumas das coisas que as mulheres enfrentam com a deslocação maciça das mulheres nas comunidades. E temos aqui ilustrações. E quanto à subnutrição, um papel importante que essas mulheres representam é vítimas. O papel dessas mulheres nesses grupos mantém-se na maior porcentagem como vítimas, mais do que perpetradoras. E mulheres e raparigas também são usadas pelos insurgentes para levar a cabo atentados e ataques e para recolher informações secretas. E as mulheres também obtêm informações nos mercados, mas são vítimas destas redes criminosas e grupos armados. Próximo slide. A doutora Torina falou sobre isso. Algumas dessas mulheres que são raptadas são forçadas pelos insurgentes para serem mulheres suicidas com bombas. E muitas delas são vítimas de rapto. Mas também é importante fazer notar que algumas delas foram atraídas devido aos seus sentimentos religiosos. Especialmente as da religião do Islão. Essas tarefas são consideradas fatais se forem levadas a cabo. Há o conceito de que o Boko Haram não tem muito a ver com o Islão, mas hoje, quando as escolas são atacadas por esses insurgentes ou bandidos, ou bandidos, ou qual seja qual for o nome, muitas das crianças, muitos dos jovens raptados, muçulmanos e não muçulmanos, são recrutadas ou treinadas como soldados infantis. E as vítimas não são apenas as meninas. Os meninos também fazem parte disso. Agora chegamos à questão de tráfico humano. Pode-se considerar algumas mulheres e raparigas como perpetradoras nessas situações, mas muitas também são vítimas. As mulheres são utilizadas para atrair as mulheres e dizendo aos pais que elas vão para o estrangeiro ou para trabalhar e os passaportes são-lhes confiscados e muitas delas acabam sendo prostitutas. Hoje, na Nigéria, especialmente, temos aquilo a que chamamos de fábrica de bebês. Vê-se que as mulheres, as teenagers, são levadas para essas instalações, são impregnadas e depois, uma vez que deem à luz esses bebês, esses bebês vão ser vendidos. Eles podem dizer que se trata de adoção, mas está acontecendo até em áreas muçulmanas da Nigéria. É muito preocupante. E muitas pessoas, outras pessoas estão envolvidas. Alguns dos perpetradores são indivíduos religiosos. Muitas vezes vê-se que os lugares onde elas se encontram são chamados de orfanatos, mas há todo um negócio de venda desses bebês. Alguém poderia dizer, ah, os meninos são vendidos a um preço mais alto do que as meninas. E o próximo slide, por favor. Chegamos ao tráfico de drogas, mais uma vez. As mulheres são consideradas perpetradoras, mas também vítimas, porque muitas vezes, quando se investiga os perpetradores, e vemos que há um homem que atraiu e muitas vezes forçou, porque há problemas econômicos e muitas jovens são entregadas aos barões das drogas, entre aspas, para as utilizar como mulas ou carregadoras de drogas. As mulheres são vítimas, mas sabe-se que também são perpetradoras e sabe-se que têm facilidade não apenas o ato violento, mas para proporcionar uma rota de fuga. E é um grupo de mulheres atraentes e normalmente vê-se que os agentes de segurança as veem como presa fácil. e elas com roupas vistosas, e eles a tocarem música. Então, é só aquele contacto... É um contacto apenas casual, mas são homens que cometeram crimes hediondos. Então, há essas redes discriminosas. E por que é que foi sublinhado? Uma grande porcentagem delas são vítimas em vez de perpetradoras, mas, claro, quando se pensa na segurança de qualquer comunidade, se tiver mulheres nessas situações, a questão que se levanta dentro do setor da segurança, o que está a acontecer ou onde estão as mulheres que, por vezes, têm o papel especializado de lidar com algumas destas vítimas e também com as perpetradoras, quem é que as entenderia melhor? As mulheres têm que ser muito relevantes dentro do setor da segurança. E isso leva-nos aos êxitos e aos desafios da integração da perspetiva de gênero. Outro slide. No setor de segurança africano, examinamos a luta das mulheres e, dentro desse setor da segurança, quem deve lidar com essas questões? Temos que examinar a integração da perspetiva de gênero e falamos sobre a resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa norma foi aprovada. Essas políticas harmonizam-se. Todos os países devem ter a sua própria política de integração do gênero. A questão é qual o nível de implementação está a ter lugar. Esse é um desafio. Esforços para melhorar essa integração do gênero é um trabalho que ainda está a decorrer e temos que fazer notar. Temos que proteger melhor os cidadãos, especialmente estas mulheres e meninas. Temos que ter melhores políticas de gênero. O que devemos abordar? A baixa representação das mulheres, especialmente a nível de segurança. Usando a Nigéria, mais uma vez como exemplo, a Força de Polícia tem uma política de integração do gênero bem elaborada, que já está vigente há uma década, mas que tem que ser, ou está a ser revista neste momento. Há todas essas políticas sobre gênero, mas na prática a representação das mulheres do setor de segurança, especialmente, a nível da tomada de decisão, é muito baixa. Há apenas um punhado de mulheres, uma ou duas. Na Força de Polícia da Nigéria, hoje, não há nenhuma mulher. A nível de gestão, eu fui a última inspetora-geral da polícia. Eu aposentei-me em 2019. Ainda estou à espera de mais uma mulher. No estado do Borno, A violência é baseada no sexo e no gênero. A mulher encarregada da unidade de gênero nem sequer faz parte da equipa de gestão no comando da polícia. Noutras áreas, vemos que o pessoal policial é quase inexistente e algumas dessas vítimas, perguntamos-me como é que essas vítimas são recebidas e tratadas. Houve vários esforços recentes para melhorar essa área, esse setor de integração do gênero. Tenho que elogiar os vários parlamentos que eliminaram leis que já duravam um século e agora as mulheres podem ter determinados cargos e responsabilidades e também foram oferecidas, passaram a serem oferecidas oportunidades de acesso à força policial e podem frequentar a academia da polícia. Isso significa, por exemplo, na Nigéria, que as mulheres podem chegar até ao posto mais elevado. eu acho que a nível de capitães ou majores. E em África, há a parte cultural e as inibições religiosas que estigmatizaram as mulheres proibindo-as de entrar para as forças militares e há organizações internacionais que continuam a apoiar programas de formação, sensibilização e campanhas de sensibilização dentro do setor de segurança e também gabinetes de atendimento de mulheres também estão a ser criados dentro do setor da segurança. Vou concluir com outro aspecto para responder à pergunta. Nós temos líderes jovens do setor de segurança presentes aqui. O que é que se espera? Próximo slide. Que recomendações podemos fazer perante vós? É claro, nós dissemos que precisamos de políticas que se possam ser postas em prática nas políticas do setor de segurança. O próximo slide. Para eu passar as recomendações. Nós precisamos de implementar o conteúdo das políticas sobre gênero e temos isso. E deveria haver uma porcentagem obrigatória de mulheres no estágio de recrutamento. Não é todos. Mas seja qual for a porcentagem determinada tem que haver uma porcentagem de mulheres porque pode colocar-se a questão elas vão candidatar-se. Primeiro vamos esperar para isso. Depois esse gabinete de atendimento para as questões de gênero devem passar além do nível nacional até ao nível de Estado ou estadual e dos governos locais. E temos que incentivar esses líderes de segurança quanto às inibações religiosas e culturais. e manuais de formação dentro do setor de segurança devem ser revistos para captar questões relacionadas com o gênero para formação e novas recrutas e pessoal dos serviços tanto para oficiais homens como mulheres. Um simples exemplo. num gabinete com os escritórios e as instalações de formação algo tão simples como as casas de banho e os lugares de saneamento ou de higiene pessoal para as mulheres então rever essas instalações e também quanto ao equipamento de proteção pessoal eliminar a ideia de que todos os tamanhos servem um tamanho único serve a todos temos que ter que considerar esse equipamento de proteção pessoal para adaptá-los às mulheres representação das mulheres no setor da segurança eu acho que também precisa de um requisito de cotas obrigatório para assegurar que mais mulheres sejam nomeadas para esse nível não é apenas para antiguidade e para promoção mas nomear mulheres que são eficientes e que chegaram a um nível em que precisam de apoio para questões relacionadas com o género especialmente as jovens e meninas e líderes mulheres no setor da segurança a prestar serviço e aposentadas dirigirem campanhas de esclarecimento e também serem mentores mentores mas elas também têm que têm que dizer então a essas jovens podem chegar a este nível mas têm que fazer o trabalho também organizações internacionais em África têm que continuar a exigir a representação de mulheres nos seus programas e projetos eu acho que este seminário é um dos passos fantásticos para encorajar mais progresso na integração do género eu acho que quando regressarem a casa algumas destas questões serão repensadas em casa estamos no caminho certo estamos a aplicar aquilo que pregamos obrigado um